Vai ser um grande evento, vou estender aqui o vídeo, vai ser um grande evento, quero compartilhar com todos vocês que temos muitas notícias, muita energia, felizes, felizes de coração por tudo o que se vê e eu quero muito, quero muito a participação de todos vocês. Vou pedir um favor para vocês, se me permitem, se tem pessoas ainda que não estão dentro desta sala, juro para vocês que tudo o que pode acontecer para vocês dentro do seu negócio para este 2020 vai formar parte de que essas pessoas fiquem dentro desta sala hoje à noite, porque vamos transmitir muitas informações, muita energia, muita visão e, sobretudo, hoje vão falar grandes líderes que estão marcando toda uma diferença no Brasil e fora de Brasil, assim que quero muito que vamos preencher esta sala, vamos ligar para todas as pessoas que ainda não estão dentro, liguem, sejam pesados, falem assim para eles, cara, não pode perder, eu sei que é um sábado à noite, mas não pode perder estar em este grande evento que se faz online e se faz precisamente para todos vocês, assim que vamos pedir, isso é um minutinho mais aí para que todo mundo ligue, ligue, ligue para as pessoas, vamos preencher a sala, porque quero falar para vocês, se veem grandes coisas e temos os líderes pesados aqui, temos a força pesada aqui do Brasil e fora de Brasil para compartilhar com todos vocês hoje. Eu gostaria muito que todas as pessoas que estão aqui na sala, que escrevam pelo chat, de onde vocês estão conectando, qual é o lugar que vocês estão hoje, falem aí, cidade que vocês hoje estão conectando, muito, muito, muito importante, por aí nos falam Curitiba, Fernando, boa noite, Caxa Pava, nossa grande líder, Guarulhos, Guarulhos, Kelly Biofiña, Guarulhos, Guarulhos, Curitiba, Palmas, Tocantins, nosso querido Neto, temos aqui Porto Alegre, Calvin, William, desde Brasilia, Jack e Hyundai São Paulo, por aí temos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, parabéns pelo trabalho que estão fazendo, Brasilia, Santana de Parnaíba, Caxa Pava, Assis, São Paulo, mega feliz com a conferência, falam por aí, parabéns, parabéns. Gente, temos muitas, muitas coisas que transmitir, por aí temos Ivone, Juí, boa noite, nossa querida, San José dos Campos, San José dos Campos, bem-vindos a todos, bem-vindos a todos, se gostou, com a energia bem, bem alta. Quero falar para vocês, acabamos de fechar o evento aqui em Las Vegas, de nossa companhia, Dain Cruises, temos muitas, muitas, muitas coisas que compartilhar, e quero falar só uma dica para vocês, uma pequena dica para vocês, peguem quaderno, peguem papel, peguem caneta, deixem a um lado as redes sociais, deixem a um lado as distracciones pelos próximos 60 minutos, porque vamos a dar nosso máximo para que vocês podam levar seu negócio conforme está hoje para um seguinte nível. Assim que, se ainda não tem esse celular desligado aí para não se desfocar, se ainda não tem papel, se ainda não tem caneta, aproveitem esse minutinho, peguem rapidinho, porque já vamos começar e vamos começar com uma pessoa bem, bem, bem forte, uma pessoa comprometida, uma pessoa que pagou o preço desde o início, uma pessoa que sempre está se preocupando por sua equipe, que sempre está pensando como pode ajudar a sua equipe, como pode fazer o melhor para sua equipe, para que todas as pessoas entendam e entendam a cultura de nossa empresa, entendam a cultura de que, ao final, é um negócio próprio de cada um de nós, em nosso compromisso de cada um de nós e, sobretudo, que ela é a perfeita e a grande líder sempre transmitindo a importância de se conectar ao sistema. O sistema trabalha para você e ela é uma embaixadora bem, bem grande de sempre se conectar ao sistema. Eu gostaria muito que todos den aí uma salva de palmas, um bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda a nossa grande e querida líder Adriana Santágueda desde Brasília, vamos a dar, perdão, desde Caixapava, vamos a dar aí as bem-vindas para ela, eu quero que esse chat fique em fogo aí e já vou dar passo, nossa querida Adriana, boa noite à sala de você. Acho que já pode aí disponibilizar câmera e audio. Meu Deus! Bem-vinda, eu não quero tirar aí o protagonismo de você, então vou tirar minha câmera e vou dar o 100% para que você transmita a palavra para todos nós. Meu Deus, estou falando, gente, tem pessoas que ainda não entendem o que é sistema. Sistema é isso, está conectado diretamente com Las Vegas, com os maiores líderes da Encruises. Eu fico emocionada, realmente arrepiada, porque ao mesmo tempo que eu estou falando com esse Brasil maravilhoso, com o mundo inteiro, eu me sinto, nesse momento, presente dentro do evento lá em Las Vegas. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente tenta explicar que o sistema trabalha para nós, e nós diretores doamos um pouquinho nosso para todo mundo, e assim tudo cresce, tudo fica gigante. Mas muito mais que isso, gente, o sistema realmente trabalha para nós. Vocês têm um corpo de diretoria altamente capaz para treinar a sua equipe. Então, por que eu sempre bato na mesma tecla, sistema, 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 porque eu aprendi sangrando? Eu não era assim como eu sou hoje, não, eu não acreditava no sistema. A empresa anterior teve muito trabalho comigo porque eu não acreditava no sistema. Até que eu comecei a me tornar parte disso tudo. E hoje eu não quero mais errar. Eu acho que tem duas formas da gente aprender. A gente aprende com as próprias dores, ou pode aprender também com as dores dos outros. Então, eu tive que aprender com as minhas próprias dores. Hoje, o que eu quero é mostrar para vocês que é muito importante, muito importante. Vocês têm diretores que fazem apresentação. Vocês têm diretores para poder dar treinamento. Vocês têm diretores para dar mentoria. E muitas e muitas e muitas das vezes eu sei que vai ser difícil, que vai doer, que a gente não consegue compreender. Uma coisa que eu não entendia aqui na Incrisa de jeito nenhum, quando falavam para mim assim, Adriana, edificação. Eu ficava, meu Deus, como que é isso? E aí, a Incrisa me trouxe mais esse pedacinho de conhecimento, que é a edificação. É você poder dizer para a tua equipe que vocês não estão sozinhos. Sempre vai ter outros diretores que vão estar do seu lado. Porque vai ter um dia que você vai querer descansar. Vai ter uma época que você vai estar viajando. Como hoje, eu tenho que honrar aqui o nosso mentor maravilhoso, o Elton Araújo, que está num cruzeiro com a família dele. E nós estamos aqui, o sistema também está trabalhando por ele. E ele sempre está trabalhando por nós. O que eu quero trazer para vocês dessa energia maravilhosa é não perca nenhum dia, não perca nada. Acabou de colocar o seu sócio, fale para ele, olha, tem uma equipe maravilhosa aqui, olha, que trabalha para você. Isso daqui faz parte dos lados 295 dólares, quando a gente entra para a empresa, quando você faz o seu cadastro, quando você compra a sua franquia, quando você compra todo o seu sistema operacional, quando você compra todo o conhecimento. Isso daqui é um trabalho. Você está comprando cursos e cursos e cursos. Só que não são cursos de pessoas que nem sabem o melhor para o seu negócio, não. São pessoas que estão debruçadas em livros, em treinamentos, em mentorias, em muitas e muitas e muitas reuniões para trazer o melhor para vocês. Vocês conseguem mensurar quanto custou para cada um dos nossos diretores estarem lá em Las Vegas? Eles pagaram transporte, eles pagaram hospedagem, eles pagaram alimentação, eles pagaram o curso, eles pagaram tudo. E esse investimento que eles fizeram, eles vão compartilhar conosco aqui. Olha que coisa incrível. Eles investiram e nós vamos poder usufruir tudo isso. Então, por quê? Por que não se dedicar ao máximo para esse sistema? Eu amo hoje, eu bato muito nessa tecla. Temos que participar, temos que divulgar. Lindo vai ser o dia que nós tivemos com uma sala de 1.500 pessoas e em 15 minutos a sala lotar. Vocês podem ter certeza que eu vou estar do lado de cá, mas debulhando em lágrimas. Nesse dia, eu vou falar assim, Alba, Antônio, equipe, vencemos. Vai ser um dia incrível. E esse dia está muito perto de chegar. Que é o dia que vocês vão começar a ter essa consciência e começar a trazer todo mundo aqui para dentro da nossa sala. Então, eu quero dar para vocês um pouquinho disso, um pouquinho desse amor que eu tenho por essa equipe. Uma equipe unida. Uma equipe que mesmo estando dentro de um momento tão especial como profissional, muito deles, eles lutaram por isso. Eles investiram nisso. E mesmo assim, eles tiraram durante toda a semana os momentos para estar aqui nos orientando. Então, nós temos que dar para acontecer. E, além disso, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha visão para 2020. A minha visão para 2020 é estar hoje, esse ano, olhando todo aquele horizonte infinito e não conseguir ver onde meu olhar vai atingir. Isto é a Incruz hoje no Brasil. Isto é a nossa equipe no Brasil. Isto vai acontecer porque nós decidimos fazer. Porque vocês decidiram fazer. Porque há muitos e muitos e muitos e muitos anos vocês estão desejando uma mudança radical na vida de vocês. E pelo pouquinho do que eu vi, eles compartilhando algumas conversas, podem ter certeza que nós ainda não conseguimos ter a visão do que nós vamos vivenciar. E comigo vocês vão poder contar, com a nossa liderança vocês vão poder contar, com o nosso sistema vocês vão poder contar. Porque nós estamos aqui, ó, agarradinho, pegar na mão de cada um de vocês e levar vocês, assim, muito, muito, muito além. É isso que eu queria compartilhar. Eu quero dividir com vocês agora um pouquinho do nosso grande, gigantesco líder. Um homem que está criando uma história maravilhosa, que mudou há poucas semanas completamente o mindset de toda a Incruz no Brasil. ao trazer uma das grandes e grandes líderes fazendo um serviço gigantesco e mudou completamente toda a estatística. Desse mês de dezembro, daqui por diante, a Incruz no Brasil não é mais a mesma. Porque hoje nós temos um outro padrão a ser seguido. Um líder que edificou várias equipes, que criou, que acompanhou, que desenvolveu uma carreira maravilhosa. e que cada momento que ele chega perto para poder oferecer o treinamento para a nossa equipe, a nossa equipe vibra. E é impossível sair de um treinamento com ele sem ter várias e várias páginas anotadas de tanto conhecimento que esse líder tem para nos oferecer. Eu quero convidar para vocês aqui, Alba, por favor, convide para a gente o nosso Luiz Mendes. Vamos lá! Vamos lá! Alba? Cadê a nossa líder? Cadê a nossa líder? Vamos fazer dancinha, gente! Opa! Aê! Vocês estão me ouvindo? Essa sala é toda sua! Oi, Adriana, você está me ouvindo aí? Tranquilo, pode soltar! Beleza, galera! Gente, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu estou aqui hoje no escritório, estou eu e o Eric aqui, meu parceiro de negócios. A gente está fazendo... A gente passou a tarde toda aqui hoje no escritório. Então, o negócio é assim, cara, quando você compra uma visão, quando você compra um negócio, a gente tem que dar tudo de si. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que me foi dada de conhecer essa oportunidade. e tudo o que eu aprendi com a Inclus e tudo o que eu tenho vivido. Oi, oi! Estão me ouvindo? Travou aqui, meu... Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Oi, oi! Me dá um... Me dá um feedback aí se vocês continuam me ouvindo, porque a minha câmera travou. Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, porque aqui travou, foi tudo para mim. Tá, né? Beleza! Então, eu vou aqui sem câmera mesmo. Galera, o que acontece? Quando eu conheci esse projeto, tem oito meses, eu comecei a fazer uma análise do mercado e eu sou um cara extremamente numérico. Eu não sou um cara que me doa simplesmente pelo emocional. Eu sempre sou um cara muito de números. E uma coisa que eu sempre falo, cara, é que quem não aprende com o passado está fadado a repetir. Mas aquele que aprende com o passado, ele consegue ter o poder de prever o que vai acontecer, porque o nosso mundo é cíclico e o nosso mercado é cíclico. Então, eu comecei a ver, eu tenho 11 anos que eu tenho experiência nesse mercado, no marketing de rede, e eu vi que algumas coisas acontecendo nesse passado. Então, em 2008, a gente teve um grande momento de empresas no digital, onde essa... Em 2008, quando eu entrei no multinível, eu comecei a visualizar isso. E sempre elas vêm de um padrão. Então, sempre elas vêm e passam ali dois anos ali fazendo barulho e depois elas somem. E quando elas dizem, elas deixam um rastro de destruição aí no Brasil, em várias famílias que perdem tudo. E quando eu vi... Só que depois disso sempre vem... Dizem que depois da tempestade sempre vem a bonança, né? Depois da tempestade, sempre vem uma empresa que se destaca. E essa empresa, normalmente, ela que oferece a necessidade do mercado. A empresa que melhor cobre a necessidade do mercado, as necessidades do mercado, essa empresa se destaca. Em 2008, foi uma empresa que se tornou a locomotiva daquele mercado que foi a UpEssências. Ela trouxe uma ativação barata, antes as empresas tinham uma ativação muito cara, e ela trouxe algo diferente. Depois de passar alguns anos, veio uma nova onda, também dois anos, muito turbulento, com muitas empresas no digitais, que depois destruíram muitas famílias. E logo após essa, apareceu uma empresa que também vendeu muito bem segurança, trouxe o que o mercado era segurança, as pessoas não queriam mais entrar para perder dinheiro, elas queriam ganhar dinheiro, elas queriam algo que elas construíssem, mesmo que devagar, mas que elas pudessem construir o negócio para a vida toda. E aí veio a RinoD, e ela se tornou a locomotiva do mercado. E agora, 2017 para cá, até 2019, a gente viu a mesma coisa acontecer, com uma onda muito forte de digitais. As roupagens mudam, mas sempre o esquema é o mesmo. Então, pode ser de VoIP, pode ser de rastrador, pode ser de carne de boi, de ovo, de avestruz, pode ser do que for, mas você vê que a coisa é a mesma. E aí, o que a gente começou, o que eu vi? Eu vi que quando eu decidi sair da antiga empresa que eu fazia parte, eu comecei a analisar o mercado. E eu comecei a ver as necessidades do mercado, eu vi que aquela onda iria chegar ao fim, até o final de 2019. Eu falei assim, cara, tem mais seis a oito meses aí de empresas desse segmento. Logo depois vai vir a próxima grande onda, a próxima grande empresa que vai trazer a necessidade do mercado. Qual é essa empresa? E me apresentaram um monte de coisas. E eu confesso para vocês que quando me falaram da Inclus, a primeira vez, eu não quis nem dar ouvidos, porque eu achava que não era essa empresa. Mas depois de escutar um pouquinho do que o Martinez, porque o Brasil não era referência, eu não podia analisar o que estava acontecendo no Brasil. Eu tinha que analisar o que estava acontecendo no mundo, em todos os outros países onde a empresa estava atuando. E eu comecei a ver o histórico de cada mercado, o histórico de cada país onde a empresa abriu. E eu vejo como é o produto. A empresa está justamente na necessidade que as pessoas têm. Hoje as pessoas estão cansadas de vender. A gente deixou um rastro de destruição nas empresas digitais, mas as empresas de produto tiraram o brilho de muita gente. Muita gente que está cheia de produto em casa vencendo e querendo hoje uma solução, algo diferente, algo inovador. E essa empresa trouxe isso no melhor momento. Então, para as empresas de produto, hoje tem o seguinte, a gente estava com uma grande onda de empresas no digital, uma grande onda de empresas no produto e pessoas saindo dos dois. hoje a galera do digital está procurando algo seguro. A galera do produto está procurando algo diferente, mas elas não querem para o digital, elas querem algo seguro também. Então, a gente tem que inclusive hoje que é a empresa perfeita para essas pessoas, para os dois mundos. É o melhor dos dois mundos. A gente trabalha muito no digital também, mas é uma empresa séria, moral e ética. E agora a gente está no melhor momento. Então, todas aquelas pessoas que vêm aí desde o ano passado, desde a abertura, vieram plantando, assim como eu vim plantando de março para cá, agora, 2020, cara, vai ser o seu ano. Então, cara, olha para o passado, olha o que aconteceu com a galera que fez up-essências ali na década de, ali no início de 2000, ali 2008, 2000 a 2012, o que essas pessoas transformaram a vida delas. Veio os grandes líderes que fizeram que a R&D crescesse ali no ano de 2015, 2016. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, 2020 vai ser o ano de vocês. Esse ano é o ano de vocês, é o ano de todos nós juntos escrevermos o nosso nome na história do marketing multinível. E você foi convidado para entrar nessa história, tá bom? Então, cara, acredita na pessoa que te convidou, acredita nesse sistema, acredita nessa linha ascendente incrível, eu só tenho a agradecer a minha linha ascendente por tudo que me proporcionou, mas eu quero que vocês agora me ajudem a reconhecer, eu nem sei se ela já está na sala. Help aqui, help aqui, me ajuda aqui. Quem é que eu tenho que chamar? Eu vi que a Caera para me chamar a Carlinha, mas eu acho que ela não está aqui na sala. Eu quero agradecer a confiança da minha, cara, minha downline. É uma amiga, é uma pessoa que citou no Minha Amiga, uma pessoa que eu conheci dentro dessa indústria, ela estava começando na primeira empresa dela, ela nos primeiros momentos ela não sabia nem mexer no escritório virtual, me pedir ajuda, eu ia lá ajudar ela, mesmo ela não sendo minha downline. então eu ensinei o início dela, eu ensinei ela a mexer no escritório virtual, ensinei o que era binário, ensinei um monte de coisa do plano para ela e sempre a gente fez um laço de amizade muito forte, onde eu passei a treinar a equipe dela, ela passou também a ajudar a minha equipe em muitas cidades onde ela viajou. Hoje ela virou uma referência no Brasil, hoje ela é uma das principais líderes do Brasil e agora eu tenho a honra de ter essa minha amiga, que antes era só minha amiga, agora além de minha amiga, minha downline e a mais nova diretora, recordista aí no negócio, foi a fast start mais rápida, recordista aí no diretor de marketing, então eu não sei se ela está na sala, Alba, me ajuda aí, me socorre, quem é a pessoa que é para me chamar? Eu acho que a Carlinha conseguiu entrar, eu quero que vocês mudem a receber essa grande líder, que hoje eu tenho a honra de dizer que ela é minha downline, minha amiga, que é minha sócia nesse negócio e que juntos a gente vai dominar o mundo. Então, com vocês aí, Carla, Cristina, Alba, chama a Carlinha aí para dentro da sala. Oi, Alba. Oi, oi. Carlinha, está me ouvindo? Estou, estão me vendo? Agora estou. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho, Luiz? Oi, Alba. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, então, está me ouvindo direitinho. Tudo certo, Carla, pode falar. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Carla, sou de Brasília. Queria agradecer o meu patrocinador querido, Luiz Felipe, por ter me apresentado em Cruzes, essa oportunidade. Eu fazia parte de outra empresa, eu era triplo diamante do Grupo Rinode, uma empresa onde eu permaneci durante cinco anos e meio e aprendi muito, né? Tenho muito a agradecer pela oportunidade que eu estive durante o Grupo Rinode. Só que o Luiz Felipe me fez me apaixonar pela em Cruzes, né? Ele ficou uns dois meses insistindo para me apresentar, né, Luiz? A oportunidade. E eu sempre recuando. Até que um dia ele foi em minha casa, almoçou comigo e me mostrou a oportunidade da em Cruzes. E ali eu apaixonei, eu me vi fazendo negócio, né? E eu estou aqui em Las Vegas agora, nesse momento, a gente está vivendo um momento mágico aqui. Aquele livro GoPro, né, do Eric Rowe, que todo mundo, os profissionais de marketing multinível falam para a gente ler, né? Eu tive a oportunidade de ver, de estar perto do Eric Rowe, de grandes celebridades, de grandes líderes desse mercado, que é um mercado gigante. Eu tive uma visão muito mais ampla de tudo, né? A gente se capacitou bastante. O meu sonho, gente, é poder levar o máximo de pessoas no ano que vem. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Fiquei muito feliz, né, em fazer parte da equipe do Luiz, que é meu grande amigo, Antônio, Alba, Martinez, né? Que são pessoas que realmente deram todo o apoio para a gente, estão dando todo o apoio para a gente. Queria agradecer, mas o agradecimento que eu vou fazer em especial é para o Luiz Felipe, porque ele insistiu em me apresentar essa oportunidade. Quando eu enxerguei, eu não pensei duas vezes, na mesma semana eu me desliguei da Rinodê para começar um trabalho na Incruises do zero. Eu comecei na Incruises dia 30 de novembro. Foi ontem, nós batemos o diretor, o nível de diretor, né, de marketing, 13 dias. E a gente está com as metas bem bacanas aí para a Incruises. Eu acredito muito que vai dar tudo muito certo. Quero dizer para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou dar uma dica. Uma dica, assim, que aconteceu comigo e pode acontecer com vocês. E uma coisa que eu, isso eu trago para mim desde a época que eu trabalhava com outra empresa. Eu só desisto da pessoa depois que eu mostro o plano para ela. Depois que eu mostro todo o plano para ela e ela disse assim para mim, não quero, aí eu não, não, não quero, beleza. Mas a partir do momento que eu não consigo mostrar a minha visão, mostrar a oportunidade para a pessoa, eu não desisto dela até que eu mostre. Foi isso que o Luiz Felipe fez comigo, ele chegou a ligar para mim, a gente ficou mais de horas no telefone e eu falava que não queria conhecer a Incruises. Até que um dia, ele nunca desistiu, perguntou, Carlinhos, sai em casa, posso eu tomar um café com você? Aí ele foi lá em casa, me apresentou a oportunidade e ali eu tomei a decisão de fazer. Uma pessoa que não tinha visão no mercado, que não tinha noção do que que era, mas só tomei a decisão depois da insistência dele me mostrar o plano. Então, fica uma dica para vocês, mostrem o plano, insista com a pessoa até ela ver o plano e ali ela vai tomar a decisão. Se ela quiser fazer parte, ela será muito bem-vinda, mas se ela não quiser fazer parte, ela vai saber que um dia você mostrou o plano para ela e se um dia ela decidir entrar, ela vai entrar com você. Então, meu patrocinador, ele foi muito inteligente, ele foi muito estratégico, ele foi muito bom, porque meu carequinha não, mas ele é bom demais, e eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês, a todo o apoio que eu estou tendo aqui, de toda a liderança, conferências online, reuniões diretas. Ontem o Luiz Felipe saiu de madrugada do escritório para poder fechar o meu nível de diretor. Está hoje, até agora, no escritório trabalhando, e eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que a gente está gerando um momento único no Brasil. muita gente que não olhava para a Incruzes está olhando com outros olhos. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e abraçá-la e colocar todo mundo no sistema, todo mundo nas conferências, e fazer, é o que eu falo, gente, o que a gente aprende no GoPro, o que a gente aprende nos eventos, o que a gente aprende no sistema, o que é? Só seguir o que o líder falar, porque a roda está pronta, só tem que fazer ela girar. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, diretamente de Las Vegas, uma cidade encantadora. Eu acho que todo mundo tinha que vir para cá, eu estou até com vontade de morar aqui, para falar a verdade para vocês. E eu queria agradecer do fundo do meu coração esse carinho, e em breve, esse mês não acabou, vamos trabalhar para o próximo nível, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. E, para finalizar, eu queria chamar uma pessoa que eu amei, que eu conheci, gente, essa pessoa eu conheci no aeroporto, no Panamá. Eu estava no Panamá vindo para cá, para Las Vegas, ele olhou para mim, ele foi no mesmo avião que ele, ele falou assim, você é a Cris? Aí eu, não, não sou a Cris. Ele, você não é de Brasília? Eu falei, sou de Brasília. Você não é da Incluz, Luiz Felipe? Eu falei, sou, mas meu nome é Carla, Carla Cristina. É você mesmo, aí fez uma festa lá no aeroporto, a gente fez uma amizade, estamos aqui juntos em Las Vegas, se tornou um amigo para mim, uma pessoa, a pessoa mais animada da turma, né? E eu queria que vocês me ajudassem a receber o João, o João Baia, que é de Curitiba, que é um diretor topíssimo, pensa num cara animado, né? Não sei nem se ele está conseguindo falar, se ele tem voz, que estava roquinho hoje, de tanto que ele gritou, de tanto que ele vibrou, né? E aí eu queria passar a palavra para ele, eu agradeço a presença de todos, muito obrigada. Fala, pessoal! Estou muito louco nesse negócio aqui! Maravilha, obrigado, Carla, parabéns, parabéns por você se tornar nova diretora, bater o Fast Start aí super rápido. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que o nosso negócio muda vidas, muda vidas, porque quando eu paro para pensar, deixa eu só desligar aqui, peraí, pessoal, tá pronto, resolvido. Fala, pessoal! Voltei, voltei! Eu estou sem voz, estou... De tanto que eu gritei aqui nesse evento, de tudo, de tanta energia que eu senti, e como voltando a falar, o nosso negócio muda vidas. Por quê? Porque mudou a minha. Eu não consigo nem imaginar o que é a minha vida sem viver esse negócio. No GoPro, eu tive muita reflexão sobre tudo o que a gente está fazendo, e... e eu sinto que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi fazer parte disso. Nunca fiz marketing multinível, nunca fiz nada disso, mas estou vivendo essa experiência fantástica aqui. Nesse ano, fui para a Argentina, virei diretor, estou com dois cruzeiros marcados, e aqui no GoPro, eu vi que o nosso modelo funciona e mais. Eu vi que a nossa empresa é a melhor empresa dessa indústria, pessoal. É sim. O nosso CEO foi reconhecido lá. Seis CEOs de seis empresas, o nosso CEO foi o mais aplaudido, foi o mais reconhecido. Espera aí, deixa eu só fechar aqui o que aconteceu. O nosso CEO foi o mais aplaudido. A gente teve a oportunidade de ver o Antônio Martínez sendo lá, o Antônio Martínez sendo reconhecido, palestrando no palco, foi um dos o Antônio Martínez sendo reconhecido lá como uma das principais pessoas no evento do GoPro. E mais, pessoal, vocês no Brasil, vocês não têm dimensão do que é em cruzes do mundo. Hoje a gente teve um evento da em cruzes, a gente viu no palco, subiram sei lá quantos, 200 diretores de marketing. Todo mundo que estava no evento viajava de graça, pessoas do Cazaquistão, da Rússia, da Alemanha, da América Latina inteira. E nós somos as primeiras pessoas do Brasil a ter a oportunidade de transformar a nossa vida com esse negócio. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a nossa empresa é a maior empresa, não sou eu que estou dizendo, é o GoPro inteiro, que é um evento que tem todas as empresas do mundo lá e todo mundo reconheceu isso, reconheceu que a nossa empresa aqui tem o maior boom. Nós estamos no melhor lugar do mundo agora para estar fazendo esse negócio porque a gente está no Brasil e a gente está iniciando o Brasil. Então, tenha noção disso, tenha noção disso, que o Antônio Martins em três anos ele subiu no palco do GoPro e foi reconhecido lá como milionário. Por quê? Porque ele teve essa visão e iniciou esse negócio na Espanha, perdão, e nós temos o mesmo momento que o Antônio Martins sempre no Brasil. E é por isso que eu tomei a decisão nesse evento e eu vou explodir esse Brasil com esse negócio porque já estou explodindo minha voz e vou voltar e vou arrebentar com esse negócio e quem quiser vir comigo escreve aí que vai vir comigo que vai explodir esse negócio. Quero ver esse chat, todo mundo que vai tomar a decisão de levar esse negócio a sério porque eu já tomei a decisão de levar e o ano que vem a gente vai estar explodindo o GoPro com o patamar muito acima e valeu! Pessoal, isso, eu vou chamar aqui uma diretora fantástica, uma pessoa que mudou e ajudou muito aqui o nosso negócio que também está fazendo um trabalho fantástico. Se hoje eu tenho o patamar é graças a ela, é graças ao trabalho que ela faz. Ela é uma pessoa super dedicada, amo muito, amo todo mundo que está aí e vem aqui, Suzana! 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 Olá! Brasil, não, ainda não foi? Agora foi! Está sem som, espera aí, está sem som ainda, Alba? a gente presta muita atenção nisso, essa aqui é uma empresa que forma líderes. Está sem som. Está sem som. Está sem som. Está sem som. Voltou o som, gente, vocês estão me ouvindo agora? Ok? Ok? Digita aí, por favor, sim, olha lá. Então, vamos lá, gente, vamos começar aqui. Boa noite para vocês, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tenho sete anos já desse mercado e uma coisa que me chamou muito a atenção dentro desse evento ano passado, eu vi grandes líderes de outras empresas, acompanhando pelo stories, pelo Instagram, pessoas aqui em Las Vegas e eu falava, meu Deus, é um evento que são só para pessoas grandes, jamais vou chegar lá tão cedo. E aí, o que acontece? Esse ano eu conheço a Incruzes e a Incruzes vem com tanta força, com tanta energia, com tanta paixão e o que mais me chama a atenção dentro dessa empresa é que aqui, sim, nós formamos líderes. É uma empresa para todos vocês, são para as pessoas que querem crescer. e um recado que eu queria deixar para vocês do GoPro. Gente, pessoas normais, pessoas simples, pessoas como nós, do nosso dia a dia, cheios de problemas, cheios de obstáculos, cheios de coisas na vida e o que eles fazem de diferencial? Eles usam esses obstáculos, gente, como degrau, como degrau e nunca como desculpa para não fazer nada. Ah, eu tenho esse problema? Ok, é justamente por causa desse problema que eu vou subir na vida, que eu vou melhorar e que eu vou crescer. Então, pessoas normais subiram naquele palco, vocês também podem subir lá nesse palco. Procurem se autorresponsabilizar, cuidem do tempo, gente, deixem as distrações de lado. O tempo é o nosso maior bem precioso que a gente tem. Esse negócio de, ah, vou deixar para depois, o tempo passa e a vida acaba. A hora é agora, gente, agora é a hora de fazer. Nós estamos no melhor momento da Incruzes. Agora, sim, é a hora de que nós, vocês que estão aqui trazendo gente nova, é chegar na fonte, beber água limpa. Aproveitem isso com autorresponsabilidade e com consistência, com constância, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Eu tenho certeza que vocês podem alcançar os sonhos que vocês quiserem. Aproveitem essa liderança que é fantástica, essas pessoas são incríveis. Perguntem coisas para a gente, tenham sempre um mentor, tirem suas dúvidas e escutem o que a gente tem para falar para vocês, porque não é por nós. Nós queremos ver vocês aqui o ano que vem aqui, em Las Vegas. Gente, eu estou muito feliz. Eu conheci uma pessoa nesse projeto para dar continuidade aqui na nossa conferência. É um grande líder que mora na Europa, que eu conheci no projeto. Uma pessoa que teve até uma história de infância parecida comigo, que eu nunca falei para ele sobre isso. E é uma pessoa com muita garra, com muita disposição, com muita visão. Então, aproveitem e suguem tudo. João Reis. Boa noite, Brasil. Boa noite. Então, hoje, eu vou fazer algo que nunca fiz. Eu vou-vos contar uma história, que é a minha história, toda a minha jornada, e um pouquinho desde a infância para vocês terem noção que, às vezes, a vida faz-nos rasteiras. É um facto. Só que nós decidimos se essa rasteira nos vai agregar valor, nós vamos utilizar como sabedoria para o futuro ou que nós vamos desistir. Então, o que eu quero vos dizer, eu, quando era jovem, no meu primeiro ano, as pessoas faziam bullying comigo, porque eu sou disléxico e tenho déficit de atenção. As pessoas diziam assim, ah, tu nunca vais ter sucesso, tu és um burro. E as pessoas insultavam por eu não ter o mesmo potencial que eles tinham para aprender. e eu, desde aí, que várias vezes ouvia não, 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 porque eu tinha alguma dificuldade em aprender. E quando eu cheguei ao mercado de trabalho, eu disse assim, eu não vou ser mais um trabalhador, eu quero ser o melhor, eu quero aprender com os bons, eu quero estar rodeado das pessoas que mais se diferenciam. E eu, na altura que entrei no mercado de trabalho, com 18 anos, eu tinha três profissões. Eu era professor de surf, instrutor de pedal, stand-up pedal, no Rio, e para além disso trabalhava no shopping. A minha média por dia trabalhava quase 14 horas. Porquê? Porque tinha-me vendida a ideia que se eu trabalhasse muito, ia ter dinheiro e ia ter liberdade de tempo. Só que no final do primeiro ano eu entendi. O que eu verdadeiramente tenho, ok, é poder aquisitivo, mas eu não tenho liberdade. Então eu tenho de encontrar algo que realmente me dê liberdade, que realmente me dê qualidade de vida. E eu nessa altura, que eu estava a trabalhar, eu queria encontrar algo que me permitisse, não é? Fazer algo extra. E o que acontece? Venderam uma ideia que uns produtos iam mudar a minha vida. E foi aí que eu conheci o marketing de relacionamentos. E eu apaixonei-me por este modelo porque nós podemos estar rodeados de pessoas que nos vão influenciar positivamente. porque nós somos a média dos nossos cinco amigos. Nós somos a média de quem nos rodeiam. E o que verdadeiramente me fascina neste negócio é que as pessoas que estão à nossa volta verdadeiramente nos ensinam. Nos vão impactar. E me tem impactado. Porque eu estava sozinho em Portugal, sozinho, e eu andava a fazer reuniões. porque quando eu vi este negócio eu pensei assim calma, isto? É isto? Não. Não pode ser. Eu comecei a apresentar e eu era o único português a fazê-lo. Até que eu tomei a decisão eu quero consumir o produto, eu quero usufruir, eu quero entender qual é a intensidade de um cruzeiro, o que é um cruzeiro. E foi aí que eu viajei para Miami. Só que eu ia levar um parceiro de equipa e o meu parceiro de equipa vinha até comigo a Miami e eu ia com o meu patrocinador. Só que o que acontece? Aconteceu uma catástrofe e nessa altura que aconteceu uma catástrofe o meu patrocinador disse-me assim João, olha, eu não vou conseguir ir contigo a dois dias da viagem. E fiquei a pensar Nossa Senhora, tu não vais conseguir vir comigo? Eu vou-vos revelar um segredo que não é segredo nenhum. Eu não falo línguas, falo português apenas. E eu fiquei assim, calma, são 17 noites na América em que eu não falo inglês, desenrasco-me e o que é que eu faço? Desisto, não vou experimentar o cruzeiro ou mando-me para a América sozinho? E aí eu tomei a grande decisão da minha vida. Disse assim, não, eu vou, seja o que Deus quiser, eu vou. Eu fui, quando vi o Norwegian Sun, foi o cruzeiro que eu fiz em que é Bahamas, eu entendi, nossa senhora, este é o nosso produto, isto vai mudar a vida de pessoas. Porque eu, na empresa em que eu estive, a minha primeira empresa, eu tive algum sucesso, mas era um robô. Eu simplesmente promovia eventos, promovia eventos e falava da minha paixão, com o meu relacionamento. Só que, quando eu entendi, qualquer pessoa, fazendo mal, fazendo bem, ia usufruir, ia viajar mais barato, mais barato, o produto da empresa, o serviço da empresa, é algo que o cliente já quer. O cliente vai à CVC e encontra o produto. Só que nós temos a possibilidade de o ter mais acessível e muito mais barato. Então, eu pensei assim, isto vai impactar a vida de toda a gente que se quiser permitir a ter uma viagem de cruzeiro. E as pessoas que verdadeiramente quiserem mudar a sua vida. Porque, quando eu cheguei ao Portugal, eu disse assim, eu vou procurar a referência. Eu vou procurar a pessoa que tenha a sabedoria para me dar, para eu poder estudar. Porque se é uma nossa vida, se nós vamos para um trabalho novo, se nós empreendemos em algo novo, nós temos de adquirir habilidades. E eu comecei a chatear, mandar mensagens toda a hora, todo o momento, para a Alba e para o António. mandava-lhes mensagens, mandava-lhes mensagens. Passado 48 horas, eles disseram-me assim, não, no mesmo dia eles disseram-me assim, olha, segunda-feira, passado 48 horas, manda mensagem que a gente fala contigo. Porque estavam a fechar o mês. Estavam na correria para fechar o mês. Segunda-feira, mal acordo, mandei-lhes mensagens. e conheci duas pessoas que simplesmente me impactam todos os dias. Porque são pura alegria. Opa, Filipe, o que aconteceu? Um momento. Então, como eu estava a dizer, está-me toda a gente a ouvir? Sim? Toda a gente a ouvir? Sim, boa. Então, o que eu queria dizer é, o António e a Alba são pessoas gigantes. Têm um valor como eu nunca vi. São pessoas que te olham nos olhos, entendem quais são os teus propósitos, as tuas metas e vão correr ao teu lado. Vão-te ajudar. Nunca me faltaram em nada. E sempre me agregaram valor. E eu questiono-me, quanto é que uma formação, quanto é que um conhecimento, os livros, tudo tem no mercado? Vocês não encontram. eu tive empresas gigantes e ensinavam-me a ser um róboa. Porque se eu fosse um líder, eu voava. E não nos interessava. Aqui, as pessoas nos ensinam a ser lendas. E, falando em lendas, eu quero falar de uma pessoa que me enche o coração todos os dias por um motivo. Eu, quando fui para o Brasil, eu olhei para ele e falei, pô, você é grande para caralho, porque ele verdadeiramente é muito grande. só que é aquela pessoa que, apesar da sua dimensão, tem um abraço, tem uma energia, sabem aquela pessoa, vocês podem estar horríveis, podem estar com baixa frequência. Ele dá-vos um abraço, fala-vos um bocadinho, ele é incrível, amor. Por isso, eu quero que valorizem as palavras dele. Valorizem, porque a sabedoria, toda a experiência, todos os anos, todo o treinamento, formações, ele já passou uma, ele tem uma história incrível. vocês aproveitam, usufruam, tirem notas, porque, só se vive uma vez. E tu podes investir o teu tempo em coisas que te agregam valor, coisas que te vão ajudar a chegar aos teus sonhos, ou tu podes fazer o que toda a gente faz. A decisão é a tua. Só que, semeia hoje, para colher amanhã, o melhor momento para tu semeares uma árvore, foram há 10 anos atrás. O melhor momento é hoje. Por isso, eu quero que me ajudem a receber o Rodrigo. Ele é incrível, como eu já disse. Por favor, ponham-se loucos aqui no chat e aproveitem a energia dele, porque ele é, simplesmente, incrível. Até já! Aê! Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, João. Boa noite a todos aí no Brasil, pessoal. É uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. João, obrigado pelas palavras. Cara, fico até emocionado o que você falou. Fiquei muito contente, muito feliz. E, pessoal, é sem palavras. Olha o pessoal que passou por aqui, olha a vibração de todo mundo, olha a energia dessas pessoas, olha quanto elas estão contagiadas. Só isso, você já consegue ver a dimensão e o tamanho que foi esse evento. Vocês sabem o que é GoPro? Porque, eu tinha até uma visão equivocada do que era GoPro. e a GoPro, na verdade, não é só o livro, porque a gente fala GoPro e pensa no livro e tudo mais, das técnicas. Mas a GoPro é um evento tremendo. É o maior evento do planeta da indústria de network marketing. É o maior evento da nossa indústria. As maiores mentes, as pessoas que mais ganham dinheiro, as pessoas que mais têm resultados no planeta estão nesse evento. As melhores pessoas do mundo, as melhores pessoas do mundo. E nós recebemos treinamento diretamente dessas pessoas, pessoas com resultado, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que sabem como atingir, como construir as coisas de uma maneira correta, de uma maneira que dá certo, sem rodeios. Conhecemos pessoas simples, muito simples, que você olhava para elas e a pessoa não daria nada. E a pessoa sensacional. Pessoa que impacta muito a vida dos outros. Então, o que mais eu posso dizer para vocês desse grande evento da GoPro? Primeiro, a Incruise dentro da GoPro foi sensacional. Vocês não têm ideia. Hoje, só para vocês terem uma noção de números, tinha aproximadamente umas 4.500 pessoas no evento da GoPro. Um pouco mais de mil pessoas eram da Incruise. Vocês têm noção do que é colocar mais de mil pessoas dentro do evento da GoPro, somente da nossa empresa? juro para vocês, tinham mais de 80 empresas lá, representando mais de 80 empresas lá na GoPro. E chamamos a atenção de todos. Todo mundo parou a pergunta assim, cara, quem são vocês? Quem são vocês? Cara, como é que vocês podem fazer tudo isso? Como vocês conseguiram trazer tanta gente para cá? O pessoal estava tudo espantado, tudo assim, negócio assim, ficaram assim, atordoados de tanta energia de tanta coisa que a Incruise fez. O Eric Ward, citando várias vezes a nossa empresa, o nosso CEO, o Martinez, né, Antônio Martinez, pessoal, vocês estão hoje, sinceramente, digo para vocês com total clareza, total noção de que vocês hoje, juro para vocês, estão dentro de uma das maiores empresas do planeta na nossa indústria de network marketing. Uma das maiores empresas do planeta se não for a maior empresa. Sim, certeza absoluta. Porque a força que a gente tem medindo isso com outras empresas é extremamente descomunal, extremamente fora do negócio. E aqui, eu quero dizer para você que nós aprendemos uma série de ferramentas, uma série de estratégias, uma série de coisas que a gente vai repassar para vocês. que a gente vai levar esse conhecimento para vocês, para que vocês tenham acesso a essas informações, para que vocês tenham acesso a essas ferramentas e você, com isso, vocês possam fazer a diferença na vida de vocês. Porque nós estamos fazendo a diferença na nossa vida. Nós estamos aqui, estamos conhecendo pessoas novas, conhecendo lugares novos, conhecemos Las Vegas, pessoal lindo, Las Vegas, lindo, lindo, uma cidade fantástica. Agora, amanhã, eu já vou, junto com a Lilian, nós vamos fazer um cruzeiro da Norwegian aqui saindo de Los Angeles. Vamos pegar um voo para Los Angeles, depois vamos fazer o nosso cruzeiro aqui de uma semana. Fantástico. Aquele cruzeiro que muitos já ouviram falar que tem a pista de kart. Lembra, pessoal, da pista de kart? Primeira coisa que eu vou chegar lá eu vou andar de kart. Tá, pessoal? Mas, assim, olha que fantástico. Olha a vida que você pode levar. Olha o que a Incluze proporciona para vocês. A Incluze proporciona coisas, assim, inimagináveis, inimagináveis. E a quantidade de pessoas no evento batendo patamares. Todo mundo tinha patamar lá. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tinha patamar. Falou lá, era mais de 200. Diretor de marketing, mais de 200 pessoas subiram no palco. cara, o negócio é absurdo. Sênior, nem conta mais de tanta gente que é. Verdade, juro para vocês. É muita gente, é muita gente. E a noção do negócio no mundo é tremenda. É tremenda. Então, pessoal, acreditem no nosso projeto, acreditem no nosso negócio. Está entrando pessoas de peso na nossa empresa. Pessoas, assim, né? Pessoas, assim, que estão vendo a nossa empresa, assim, aqui, eu digo, no Brasil, que estão fazendo a diferença. Que estão fazendo a diferença. E a gente quer contar com vocês, para vocês fazerem a diferença na vida de vocês, fazerem aquilo que precisa ser feito para mudar as suas vidas. Nós estamos no final do ano, dezembro, temos aí fechamento de mês, temos um monte de coisa para percorrer agora. e nós temos, geralmente, a gente faz o nosso planejamento do ano seguinte. E a pergunta é, vocês estão se preparando ou já fizeram o planejamento para o ano seguinte? O que vocês vão fazer? Como que vocês vão fazer? Quais são as metas que vocês vão atingir? Qual o preço que você vai pagar para você conseguir fazer isso? Isso é extremamente importante. Se você não souber para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Se você não souber para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, é muito importante que você tenha foco, objetividade. E uma das coisas que eu aprendi, que eu vi nesse evento da GoPro, que, assim, juro para vocês, as pessoas que estavam lá ganhando milhões, 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 muitas, muitas, o pessoal falava assim, quem ganha mais de seis dígitos por mês, por ano? Quem ganha mais de seis dígitos por ano? Cara, levantava assim, juro, sei lá, centenas de pessoas no evento, centenas de pessoas no evento, centenas de pessoas no evento. Ah, quem ganha mais de 500 mil? Cara, dezenas de pessoas. É muita gente ganhando dinheiro nessa indústria. Muito dinheiro. Muita coisa. Então, o que eu digo para vocês, a gente tem que fazer um planejamento, fazer uma estratégia, o que a gente quer e como que nós vamos fazer isso, como que nós vamos construir isso e levar isso a sério. Porque, eu vou falar um negócio para vocês, a coisa mais importante que a gente tem, de fato, é o tempo. É o tempo. Porque o tempo, se você fez alguma coisa, se você não fez alguma coisa, ele vai passar de qualquer jeito. Dinheiro até você consegue pegar de volta, receber, ganhar mais, mas o tempo, meu amigo, passou e já era. Passou e já era. Ou você faz uma coisa boa, faz uma coisa ruim, passou e já era. A pergunta é, o que você está fazendo com o teu tempo? Você está jogando ele no lixo, está ficando, assistindo Netflix, televisão, passando o tempo com coisa que não te leva a nada, esquentando a cabeça com um monte de coisa que não te dá resultado, só te traz problema. O que você está fazendo para você construir aquilo aonde você quer chegar? O que você está fazendo? Você tem que parar e pensar nisso para você construir um futuro diferente daquilo que você tem hoje. Você precisa fazer esse pensamento, alinhar as coisas. E não é difícil fazer isso. Precisa de persistência. Porque as pessoas que estavam naquele evento, juro para vocês, não eram melhor do que nós. Não tinham nada diferente de nós. eram pessoas que acreditaram no que estavam fazendo e fizeram, e digo para vocês, são coisas mínimas, não é nada absurdo, não é nada absurdo. Não é nada, ah, o cara, não é. Fizeram coisas simples e mudaram totalmente a vida dessas pessoas. E pode mudar a vida de vocês. A gente vai levar, sim, o melhor e maior conhecimento possível que existe nessa indústria para todos vocês. O maior e melhor conhecimento possível do que fazer, como fazer, de que forma fazer, o que não fazer. Melhor conhecimento possível. Agora, a decisão é de vocês. A decisão é sua de querer pegar essas informações, aplicar isso na sua vida e fazer com que as coisas realmente deem certo para você. Tá certo? Pessoal, tamo junto. Contem com a gente aqui. E agora, eu quero chamar uma pessoa fantástica, uma das pessoas que eu respeito muito, uma das pessoas assim, uma das minhas mentoras mais habilidosas, fica assim, uma pessoa assim, comprometida com o trabalho, uma pessoa assim que, cara, ela bota uma meta e ela vai naquela meta e, cara, e não tem o que faça ela me enfocar. Ela tá ali firme e forte. uma pessoa assim que, cara, é um soldado. É um soldado. Pessoa assim que, poxa vida, missão dada, missão cumprida. Sabe aquela pessoa? Missão dada, missão cumprida? Não tem? Ela vai, se ela falar, ela vai, que vai fazer, faz a coisa acontecer. E eu, e é uma pessoa assim, sensacional. É sempre um prazer estar junto com ela, sempre um prazer estar assim, perto dela, recebendo os conhecimentos, a gente estando junto, se divertindo junto várias vezes e fazendo coisas legais. Então, a gente faz muito isso. É uma satisfação muito grande de receber essa grande mulher, essa grande líder, essa grande pessoa, Alba Romero. Por favor, Alba. Muito obrigada, muito obrigada. Irmã, estamos juntos. Pessoal, estou muito, muito, muito agradecida e é só o primeiro que quero falar para vocês. Parabéns, só tenho que falar uma palavra e é parabéns, parabéns a todas as pessoas que estão fazendo a grande diferença no Brasil. Parabéns a todos os líderes que falaram hoje, aqui em este grande evento online e parabéns, parabéns, para todas as pessoas que estão fazendo essa grande diferença. Porque eu quero falar uma frase só que fiz nosso patrocinador Antonio Martinez, no palco do GoPro, e ele falou uma palavra, falou uma frase muito importante que eu quero que anoten. E é, este negócio não se trata de mim, este negócio se trata de todos nós. Estamos juntos neste jogo, estamos juntos para fazer realmente a grande diferença e eu quero, eu quero, eu quero ser essa parte do evento, este evento online que fale um pouquinho dos dados. Eu gosto muito dos dados, gosto muito de todas as notícias que hoje jogamos, jogamos aí nesse grande evento da Incrisis e a primeira coisa que vocês têm que entender é a importância da empresa onde nós estamos. Para que vocês entendam, tivemos dois dias de GoPro, desse evento de toda a nossa industria, mais de 80 empresas ficam dentro desse grande evento e só uma empresa, só uma empresa dedicou seu tempo, dedicou sua energia, todo seu foco, todo seu trabalho em criar um evento depois do GoPro para que todas as pessoas de todas as partes do mundo, te chamamos pessoas de Kajakstan, pessoas da Rússia, pessoas da Ásia, Japão, Coreia, América Latina inteira, Brasil, pessoas da Europa, Alemanha, Espanha, Portugal, tínhamos até pessoas da África e realmente eles tomaram, Michael Hutchison junto com todo o corporativo tomou a decisão de fazer um evento onde muitas empresas acabam o GoPro, para que vocês entendam, muitas pessoas acabam o GoPro e vão embora, vão para sua casa, nós tomamos a decisão de estar juntos para criar um dos maiores eventos que o 80% da sala de mais de 1.500 pessoas ficou em pé porque abatieron a associação de grasa. Diretores de marketing, não sei quantas pessoas subieron ao palco, mas acho que pelo menos 100, 150 pessoas que abatieron diretor de marketing, subieron a ser reconhecidas no palco, pessoas que abatieron sênior, mais de 40, 50 pessoas que abatieron sênior, estamos falando de directores regionais, acima, um monte de gente, decenas e decenas e quero também falar que havia, aqui tenho os dados para que vocês entendam, eu quero que anoten porque essa informação é puro fogo e essa informação é a que vocês precisam para ter a creência do que está acontecendo com a incrição, não só no Brasil, mas no mundo todo. Anoten aí, temos 19, 19 novos navios, 19 novos navios que vão ser construídos e lançados para este ano 2020. Mais de 32 milhões de pessoas no mundo todo vão fazer crucero no próximo ano 2020. Esos são os dados reais que Michael Hutchinson falou para nós nesse grande evento e agora vocês pensam, qual é o mercado que eu tenho? Qual é o potencial de, com minha empresa, como posso dar essa oportunidade para milhares e milhares e milhões de pessoas que vão a viajar o ano que vem com crucero, como eu posso com minha empresa, com nosso clube, que essas pessoas podam ser poupar dinheiro, podam ser ahorrar, não sei se fala assim em português, podam ser ahorrar dinheiro em suas viagens e o mais importante, que podam mudar a vida de miles e miles de pessoas no mundo todo. Um dato importante para que vocês entendam, fez dois meses atrás, lembram que em alguns de nossos treinamentos corporativos falaram, tínhamos como cinco mil pessoas que já haviam atingido a associação gratuita no mundo todo. Michael Hutchinson falou hoje, mais de oito mil pessoas hoje são associação gratuita no mundo todo. Fez dois meses atrás cinco mil, hoje, oito mil pessoas já ficam como associação gratuita. E são pessoas que eu falo, não são diferentes a vocês, são pessoas de todas as edades, pudimos ver no palco pessoas já de 60 anos acima batendo patamares, pessoas de meia tabela, ou seja, a edade meia, 35, 40, 50 anos batendo patamares, pessoas jovens de 18 anos até 30 anos batendo patamares, é uma empresa que não importa a edade, você se toma a decisão de fazer, pode fazer e pode mudar a vida de você. Isso que você tem que ter claro. Eu quero falar de números já para terminar. Hoje a empresa tem quatro anos, quatro anos de empresa, a empresa já fiz quatro anos, é o ano que vem vamos para nosso quinto aniversário, e nesses quatro anos a empresa já fiz oito milionários, oito pessoas no último patamar, oito board dos diretores, e o mais importante, três executivos já hoje no mundo, dos decenas e decenas e decenas de diretores regionais, internacionais, nacionais, e tudo mais, e realmente estamos fazendo a grande, a grande diferença. Mas, gente, como bem falou Michael Hutchison e falaram durante todo o GoPro, realmente todos temos as mesmas ferramentas, todos temos o mesmo sistema, todos temos o mesmo treinamento, só a diferença entre as pessoas que baten e as pessoas que ainda ficam olhando, é isso, é simplesmente uma decisão, ou seja, agora é um momento perfeito, estamos quase já acabando o ano, quase já fechando este ano 2019, e não importa se fiz ou não fiz, não importa se tivo mais problemas ou tivo menos, não importa se tivo mais desafios ou menos desafios, eu quero falar desafios, sempre vai ter, a grande diferença entre um líder e uma pessoa que ainda não atinge ou que quer atingir é simplesmente a decisão, a decisão de não desistir, a decisão de persistir, a decisão de fazer o que tem que ser feito e o mais importante, a decisão de ter a creência, a creência em você e a creência do que vai fazer mudar a vida de você, porque não é a empresa, não são os líderes, é você quem vai ter a decisão de mudar a vida de você. Então, eu posso transmitir para vocês, para finalizar aqui a minha palestra, para todos vocês, uma pergunta é, como eu fiz este 2019 que se sienten tranquilos 30 minutos, que pensen em tudo o que vocês fizeram neste 2019, que fizeram que foi bom, que fizeram que vocês acham que podem deixar de fazer para levar seu negócio ao seguinte nível, analisem cada parte do que vocês fizeram, analisem também o que vocês podem melhorar, porque é importante sempre ajustar, ajustar aí para poder avançar para o seguinte ano, então pense, pense, escriba, analise e marcar realmente a grande, a grande diferença em sua vida. Então, com isso, eu quero finalizar aqui, quero dar, quero dar realmente meu maior parabéns para uma pessoa que eu amo de coração, que eu realmente creo que podemos marcar juntos uma grande diferença, eu gostaria de perguntar, eu gostaria de transmitir para todos vocês que é uma pessoa, é difícil, é difícil edificar uma pessoa com a que você fica cada dia, mas é uma pessoa que sempre está pensando em cada um de vocês, é uma pessoa que se preocupa de coração por cada um de vocês, ele sempre está pensando como eu, com meu trabalho, posso levar a vida de outras pessoas, realmente o que merecem, é uma pessoa de coração, eu sempre falo, é um del carne e impotência, uma pessoa que realmente tem esse don de la liderança, tem esse don da palavra, e é uma pessoa que realmente tomou a decisão de fazer no Brasil, está fazendo no Brasil, e é uma pessoa que, como volto a falar, como falou Martínez, não se trata dele, se trata de todos nós, se trata de fazer um grande trabalho junto, e eu quero que den realmente como se merece, com esse hashtag AntonioLíder, AntonioLíder, porque realmente é uma pessoa amada por todos, eu amo de coração, mas também, na parte de esposa, admiro a ele como líder, e eu quero que realmente den como se merece as bem-vindas aqui, porque ele vai fechar, vai dar as palavras para terminar, vai transmitir para todos vocês essa visão de lo que realmente que vivemos, vocês estão sentindo, estamos bem longe, estamos nas Vegas, vocês estão no Brasil, mas vocês estão sentindo realmente a energia que todos temos aqui, porque subamos realmente e levamos conosco realmente a visão de tudo o que vai acontecer no Brasil, e nós somos responsáveis juntos de tudo o que vai acontecer, assim que quero que den essas parabéns e essas bem-vindas aqui para Antonio, Antonio, a sala de vocês, e eu deixo aqui com vocês, abraço, beijo no coração e nos vemos pronto, tchau, tchau. Boa noite, Boa noite, Brasil, boa noite, boa noite, boa noite, aí temos a gente aí conectando, desde onde, desde onde, Fernando Wilner aí, boa noite, Patricia, me busco aqui cómodo, tranquilo aqui com vocês, boa noite a todo o mundo, em primeiro lugar, parabéns, parabéns a todos os que estamos aqui conectados sábado, acho que já as dez da noite, dez da noite, sábado aí, Mahmoud, Adriana, boa noite, Patricia, boa noite, a toda a gente que está conectada, em primeiro lugar, quero ser breve, quero ser breve o máximo possível, queríamos fazer um evento breve, queríamos transmitir principalmente, e o primeiro que quero fazer, quero falar de três coisas importantes hoje, mas o primeiro que quero fazer é parabenizar a todos os líderes que estuvieron aqui em Las Vegas, que estiveram aqui no evento, parabéns de coração a todos, parabéns, Susana, parabéns, Lilian, parabéns, Rodrigo, parabéns, João Reis, parabéns, João Bauer, parabéns, José, parabéns, Carla, que está aí no seu hotel, Carlinha, parabéns pelo novo diretor de marketing, e quero falar porque, para nós, e é algo que sempre defendimos e vamos defender, é importância dos eventos, e é um dos três pontos que eu quero falar o dia de hoje, hoje quero falar dos eventos porque para nós os eventos é que aumente un, quando tu queres ver quem está crecendo, quando tu eres líder e tu queres realmente construir un equipe, queres construir uma companhia, queres construir um legado, tu o que tens que ver realmente é quem está comprometido e não realmente comprometido simplesmente com o dia a dia, que são muitos os líderes que estão comprometidos dia a dia, muitos, temos grandes líderes, grandes, grandes, grandes líderes, brasileiros, os líderes mais grandes posiblemente, o que nos conhecemos na inclusão, como pode ser Adriana, como pode ser Wellington, como pode ser Felipe Méndez, mas realmente estar no evento, falo isso, porque no evento o que recebimos é algo que não se pode receber na rua, e isso é o que queremos falar para vocês, o evento te dá uma perspectiva que te faz crescer de um nível que não te pode fazer crescer outra coisa, e te falo porque, não sei se estava falando a Uva ou quem estava falando que somos o promesso das pessoas com as que mais nos asociamos, e este evento nos permite nos relacionar com pessoas que são literalmente lendas, e por que falo isso? Falo isso principalmente por que o que estamos fazendo realmente é construir um legado, e quero falar que este evento para mim, pessoalmente, para António, foi um dos eventos, se não é o evento mais importante da minha vida, e te quero falar por que. Nossa vida foi construída nos eventos, quando um chega dentro de marketing de relacionamento, e muita gente está nova no marketing de relacionamento, e chega e aguardamos aprender, aguardamos poder aprender de outras pessoas que já fizeram, e se não podemos dar um segredo de por que nos crescemos rápido, de por que Martínez cresceu tan rápido, é porque para nós o mais importante é construir de evento em evento, é poder estar dentro desse ambiente, e este evento nortista é saber realmente que incluísse, e te falo por que, Rodrigo estava falando maravilhosamente o impacto que teve a Incruises dentro do GoPro, e a quantidade de gente que está oleando agora mesmo a Incruises, e só os que estamos aqui dentro deste evento, porque tivemos dois eventos em um, gente, tivemos dois eventos em um, tivemos três dias de GoPro máximo, e depois tivemos um grande evento o dia de hoje com Michael Hutchison, com todos os Boros Directors, todos os Executive Directors, todos os International Directors, e onde Hadz estava falando a visión de Incruises, ou seja, uma coisa é o que estamos falando, e outra coisa é orfato, ou seja, pelos fatos, não sei se fala assim em português, me podem corrigir, pelos fatos os conhecerão, não pelas palavras, é certo? É algo que fala a Bíblia, eu não sou muito de Bíblia, aunque respeito ao máximo, mas é uma frase que amo, porque a Bíblia é uma escola de liderança, e pelos fatos os conhecerás, e nós não estamos falando com palavras, estamos falando com fatos, estamos falando que dentro do evento mais respeitado do mundo, de marketing, de relacionamento, tira seis CEOs, que são presidentes de empresas, onde o mesmo Eric Worre, que hoje em dia é o grande chefão, que fala esse filme, ele é o grande chefão do multinível, ele é hoje como Napoleão Hugh, que ele entrevistou mais de 500 millonários para escribir o livro Quem Pensa Enriquece, que fala? e ele é como Napoleão Hugh de marketing de relacionamento, ele investiu 20 anos em entrevistar os maiores multimillonários do marketing de relacionamento e fazer durante 10 anos seguidos um evento onde reunia os máximos que ele podia reunir, as máximas lentes, e ele estava entrevistando a seis CEOs de empresa, seis CEOs, e nem sequer não sabíamos que iria ter seis presidentes de empresa, e uma das pessoas mais ovacionada, mais aplaudida, foi Michael Hutchison, e deixe-me falar porque um dos pontos por que foi muito aplaudido, se fiz um comentário e cada líder falava de o que ele, cada presidente estava falando do que ele estava fazendo para fazer crescer seu negocio e ele falou que ele, cada líder falava, cada presidente falava, eu pago não sei quantos líderes, não sabia nem explicar, eu vou aos líderes para lá, eu pago, eu faço, e ele falava, eu precisamente o que faço é o contrário, eu faço que os líderes se desenvolvan, para nós, nosso negocio é uma escola de líderes, para nós, nosso negocio é fazer que as pessoas saquem seu potencial e tinha uma pessoa depois na casa de Erick Warren que estavam falando e tinha outro presidente que não falou no GoPro, mas era outro presidente de empresa e ele falou com Michael Hutchison e falou, eu tenho a mesma filosofia que você, eu tenho a mesma filosofia de criar uma empresa basada na creação de líderes e Michael Hutchison perguntou, deixe-me te falar quantos anos tem a sua empresa, ele falou, 47 anos, 47 anos, e muitas vezes estamos, aí fora hai muitas empresas, gente, aí fora tem mais de 65 mil empresas legais ou supostamente registradas no marketing de razonamento no mundo, mais de 65 mil, a maioria não fazem, 99% provavelmente não fazem um ano, não fazem um ano, algumas fazem três anos, algumas fazem dez anos, e aí inclusive se está construindo de um jeito, igual mesmo que se construíram as empresas com 60 anos, empresas como Emway, empresas como Herbalife, com essa mesma cultura, e por que te falo isso? Oye, Michael Hutchison falou uma coisa, Michael Hutchison quer falar, hoje estava falando de muitas novidades que a Uva falou, novo patamar, novas ajudas, novos jeitos de atingir o patamar fast-estar o patamar de diretor de marketing, e ele estava falando de uma coisa, ele falava do slogan, se fala slogan? O slogan de Incluses se chama o seguinte, viaje por menos, viaje de grasa, seja pago por viajar, e ele, hoje, ele confesou que ele querem mudar, ele querem mudar o slogan, e é porque, Incluses, hoje, provavelmente, seja a empresa mais saudável financeiramente do mundo, provavelmente, se não é a mais, é uma das mais, eu não acredito que seja a mais, porque tem grandes entre as con 60 anos, mas provavelmente, seja uma das mais saudáveis financeiramente do mundo, e ele, fez o seguinte slogan, e quero que anote nisso, viaje por menos, viaje de grasa, seja pago por viajar, forever, por sempre, é esse slogan que quer trazer Michael Hatchman, viaje por menos, viaje de grasa, seja pago por viajar de por vida, isso é a visão que tem a empresa, a empresa já está trabalhando o que vai acontecer nos seguintes cinco anos, e quero misturar duas coisas, quero misturar a Incluses com tudo o que aprendimos hoje, e nesses três dias, nesses quatro dias, um dos pontos, é o terceiro ponto, e com isso quero afetar, que estava falando Erick Borre, todo o tempo, 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 é sistemas, todo o tempo, estávamos falando sistemas, 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 e nos estávamos dando conta que, realmente, estamos trabalhando do jeito certo, nos estávamos dando conta, estávamos reconociendo, estávamos vendo muita gente com muitos grandes resultados durante muitos anos, e que eles eram novos dos sistemas, e estávamos pensando por que Incluses em dois anos, três anos, tem mais de 1500 pessoas dentro deste evento, tem três pessoas reconocidas como millonários, que finalmente reconocieron duas, porque uma das vozes não chegou ao evento, por qualquer motivo, reconocieron duas, e reconocieron, porque realmente tinha Agustín Bermejo, Borre, director, tinha Paul, o coreano, tinha Santiago, Santiago, tinha Incluses, dentro desse evento, uma empresa com quatro anos, tinha mais de seis millonários, literalmente, em dólares, estávamos pensando por que, por que, por que, por que, tanto em pouco tempo, por que tanto crescimento em tão pouco tempo, e é por o que Adriana sempre fala, que está escrevendo sistema, 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 e mais, tive um ponto que Eric Borre falou, dei sistemas que necessita, sistema de novas pessoas, sistema de quando as pessoas arrancan, que já temos em segunda, sistema de reconocimento, sistema de como fazer novos distribuidores, sistema de treinamento, falou dei sistemas, e estava falando a Uba Yeou, e é que temos tudo o que Eric Borre está falando, já temos tudo, a pergunta é a seguinte, e isto é o que eu quero falar para vocês, estamos fazendo muito bem as coisas, só que o sistema é criado por líderes, não que, primeiro, o sistema é criado por líderes para que depois o sistema crê novos líderes, o que queremos falar para vocês é que confie no que estamos fazendo, gente, porque, eu quero para vocês, é o objetivo, e é algo que adoramos, tive um palestrante que adoramos que falava, como falava, não utilizamos pessoas para construir um negócio, utilizamos um negócio para construir as pessoas, é muito fácil, gente, é muito fácil cadastrar gente, é muito fácil cadastrar gente, muito fácil, é uma coisa mais fácil do mundo que cadastrar uma pessoa, é averiguar qual é o seu dor e falar que com isto vou tirar o seu dor, é o mais fácil, só que aí comienza o trabalho, a partir de aí é quando temos que desenvolver as pessoas e muitas vezes as pessoas falam não é que me fala isso, me fala o outro, por que não me deixe de fazer a meu jeito? E todo o mundo é líder e pode fazer a seu jeito, mas nós como líderes, todos estes líderes que estamos vendo, tanto Felipe, tanto Adriana, tanto Wellington, tanto Rodrigo, tanto como João, tanto com Susana, tanto como Auba, ven que sempre estamos falando do jeito, do jeito, do jeito e deixe-me falar por quê, é porque vocês nos importam, porque se não nos importaram seria muito mais fácil não falar nada, não falar absolutamente nada e deixar que cada um faça o que quiser, porque para que nos vamos a ter um dor de cabeça, para que me interessa brigar com a pessoa e tentar convencer a pessoa de que a gente o jeito já está dentro do negócio, que pague a mensualidade e que Deus a vençoe e se sabe, pois que vai com Deus, mas não, gente, mas não porque isso está limitado, é uma questão de tempo que morra, porque as pessoas nos estão desenvolvendo, o que queremos falar é que criamos a cultura para que isto seja uma escola de líderes, isto para que seja um nido, se fala nido de líderes, e quero fechar com uma coisa muito importante e, gente, sei que não é possível poder transmitir, me deixam os cozinheiros de vida? Sei que não é possível poder transmitir tudo o que vivimos aqui estes dois dias com a Incruise, mas todo o mundo sabe, todo o mundo sabe que agora tem pessoas que saem do negócio, e isso quero falar algo para a gente que talvez se sienta como algo novo, gente saindo do negócio, quero que entendam uma coisa, se há pessoas que se casam com a intenção de estar toda uma vida casada e finalmente se divorciam, deixam-me perguntar algo, que tem de estranho que uma pessoa saia do negócio? Deixam-me falar por que as pessoas saem do negócio, é simplesmente porque não sabem onde estão, é simplesmente porque as pessoas não sabem onde estão, porque se eu falo para vocês, se todos puderem entender realmente que Incruise hoje e como está construída Incruise hoje, se pudiéramos transmitir o que nos estamos vendo para os seguintes cinco anos ou como Michael Hutchison fala forever, de por vida, eu falo para vocês, hoje provavelmente não tínhamos uma empresa onde poder ficar e construir nosso futuro e nosso negócio de por vida. Probabilmente não temos uma empresa que pague como Incruise, que pague em dólar, que goste todo o mundo, uma empresa nova agora mesmo, neste momento, com três, quatro anos e com uma visão de por vida. Uma empresa que está fazendo millonários em três anos, alguns atendos. Então, quando alguém sai do negócio, eu falo para vocês, amamos todo o mundo, mas eu sei que novos líderes são criados a partir de agora. E a pergunta é, este negócio, para que aconteça como tem que acontecer no Brasil, Erick, eu falava de uma coisa que se chama patamar core rank, se chama, que é como patamar base, patamar base que é diretor de marketing. Eu quero falar para vocês a importância de hoje ser um diretor de marketing. Hoje a empresa tem dois patamares, tem diretor de associação gratuita e diretor de marketing. Diretor de marketing é o patamar base. Hoje ser diretor de marketing na Incruises não é ser diretor de marketing na Incruises dentro de cinco anos. Deixame ter que falar por quê, porque meu patrocinador quando me ligou três anos atrás, eu não escutei, estive um ano e meio sem escutar, não era nem diretor de marketing. Ele era um dos primeiros diretores de marketing da España. E ele tinha uplines, igual que está acontecendo, que desistieron do negócio e que se foram a uma moeda e que se foram a um avião que volava por Marte e dava voltas por Júpiter e voltava assim. E tive as airlines que se foram. E hoje, meu patrocinador, Antonio Martínez, não foi o primeiro, mas foi o primeiro que falou o que o Felipe estava falando. O primeiro que falou, eu não estou aqui por o que está acontecendo, estou aqui por o que vai acontecer em um futuro. Então, hoje em Cruises não está fazendo diretores de marketing, hoje em Cruises está fazendo os seguintes millonários. Só que o primeiro patamar que temos que atingir é diretor de marketing. Por isso, hoje ser um diretor de marketing hoje não é o mesmo que ser um diretor de marketing depois de dois anos, porque depois de dois anos é um mais, mas hoje ser diretor de marketing é um dos dez, quince primeiros. Hoje temos dois anos, na sala não em Cruises. Hoje temos dois anos não em Cruises. Então, hoje ir a senior é um privilégio. Hoje ir a senior é um autêntico momentum. É posicionar dentro de em Cruises e saber que você é um dos próximos millonários de em Cruises. Essa é a visão que queremos. O que queremos fazer é um chamado para que podamos fechar o ano com novos diretores de marketing. Eu quero saber das 100 pessoas que estão dentro da sala quem se compromete a ser diretor de marketing este mês. Quem se compromete no mês de janeiro ser diretor de marketing? Quem se compromete no mês de fevereiro ser diretor de marketing com FASESTAR? Não me importa se é a primeira vez que estão na sala. Talvez entrou o negócio ontem, talvez entrou o negócio hoje, talvez entrou o negócio o país sete dias atrás. Diz a mel que falo. Não importa. Você pode ser uma das primeiras pessoas e das pessoas mais reconhecidas dentro desse negócio, porque tudo está em uma decisão e levamos três dias escutando isso. tudo está em uma decisão, a decisão de ficar, a decisão de sair ou a decisão de fazer acontecer, que são três coisas diferentes. Sair é uma coisa, ficar é outra e a outra é fazer acontecer. E a vida está feita. O dia que conheci a Carla, eu quero falar com respeito porque está a Uva e quero que tuve uma unha entera. Eu me enamoré de uma frase que ela falou e ela falou e a vida, a vida é de os ousados. 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 E temos que ser ousados, gente. Esse negócio é para os ousados, o sucesso é para os ousados. Temos que deixar já de pensar que algum dia algo vai acontecer. Vai acontecer quando você seja usado. O que eu te quero falar é que chegar a direitação de marketing é simples. É uma decisão. É simplesmente falar com seu direitação ascendente, seja quem seja, olha para cima, sua linha ascendente. E o primeiro direitação que tem ele agarra de la mão e ele fala cara, como você diz isso? Que tenho que fazer? Me fala que tenho que fazer porque eu tenho uma atitude como falava Erick Warren. Eu tenho fome e sou treinável. Erick Warren falava. São precisas duas coisas para ter sucesso. Ter fome e ser treinável. Ter fome e ser treinável. É o único que falava Erick Warren. Então pega a pessoa que tens encima e fala cara, eu quero ser o seguinte direitação de marketing. Eu tenho fome e sou treinável. Que tenho que fazer? Então, gente, eu quero que me escriba no grupo já para fechar quem são os seguintes direitações de marketing de dicembro, quem são os primeiros direitações de marketing de 2020, quem são os primeiros direitações de marketing de fevereiro. Gente, o seu limite como estão olhando aqui. Obrigado a todos, obrigado a todos. Eu quero aqui mostrar aqui a todos os direitores que estamos aqui. Estamos aqui na casa. a Bauer. Vamos, 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 Jodrigor. Vamos, Jodrigor. Vamos, Jodrigor. Vamos, Jodrigor. Amamos vocês. Estamos com muitas saudades de estar com vocês novamente no trabalho. No ano seguinte queremos trazer aqui centas de pessoas. Temos uma meta para trazer a seguinte convenção da Incruises e a seguinte GoPro. E desde aqui com uma energia fantástica como sempre fala João. Nos vamos a despedir. Somos túnicos e sonidos. Yeah!